No bloco anterior a gente conheceu o bolicho do chapéu, agora a gente volta ao antigo armazém onde a família Schaeffler e Lucena nos ensina a fazer uma deliciosa almôndega de pinhão. E a gente continua aqui no bolicho do chapéu onde antigamente funcionava o armazém da família e hoje continuam sendo comercializados os produtos produzidos pela agroindústria da família Schaeffler e Lucena. Eu estou aqui com a Elisana que vai nos ensinar a fazer uma almôndega de pinhão. Aproveitando aí o pinhão da propriedade, essa produção e a safra do pinhão, né Elisana? Isso, então nessa época tem muito pinhão, as sementes vão caindo, as vão amadurecendo e vão caindo, a gente faz a coleta e faz parte da nossa alimentação, né? Todo dia a gente come pinhão assado, cozido, na chapa e misturado com a carne também. Dá o bolinho de pinhão, ou pode ser frito ou pode ser comido com um molho que fica uma almôndega. São diversas opções que existem aí para o consumo do pinhão, né? Sim. Essa é uma forma que tu inventou essa receita, como é que foi? Isso, a gente usa em vários pratos o pinhão, né? O mais tradicional que faz é a paçoca de pinhão e estava fazendo uma paçoca de pinhão e ela ficou um pouco úmida, eu achei que tinha muita liga, assim. Aí fiquei pensando, não, dá para fazer o bolinho, tentei, né, com o toque, assim, e ela deu bem para modelar. Então, aí, pensamos em fazer a almôndega de pinhão. Para fazer almôndega de pinhão, você vai precisar de 1,5 kg de carne moída, 1,5 kg de pinhão cozido e moído 1 colher de sopa de açafrão ralado 1 colher de alho nirá picado 3 ovos 1 colher de sal Pimenta preta E 3 colheres de queijo ralado Para fazer o molho, você vai precisar de 5 cebolas 5 tomates 200 ml de cerveja E 200 gramas de bacon Tá, então aqui o primeiro ingrediente que eu vou usar é uma carne moída O pinhão, também cozido e moído, triturado Então, eu vou colocar um pouco de queijo serrano, queijo ralado Estou colocando 3 colheres de sopa Agora, o bacon fritinho, tá? Já escorrido Açafrão da terra Ralado, que também o açafrão a gente colhe aqui em casa, é a produção nossa Esse aqui é um temperinho verde No caso aqui é o alho nirá, mas pode ser o tempero que gostar O ovo Sempre é bom abrir separado, né? Não ter... Tá Mais um O ovo vou colocar só dois por enquanto Depois a gente vai vendo se precisar mais um Se ficar muito seca a massa, a gente coloca mais um pouquinho Tá Agora eu vou misturar O negócio aqui é começar a sovar Para fazer ela dar liga Tá, então faltou a pimenta Que é a gosto, né? E o sal E aqui É insolvando Até ela ficar com uma consistência homogênea Aqui eu vou colocar mais um ovo Porque a massa está um pouquinho pesada ainda E eu preciso que ela fique macia Para poder modelar Elisana, agora então para modelar as almôndegas Tu conta com a ajuda da família, né? O Flávio vai ajudar a gente É, a massa ficou um pouco pesada Daí eu vou pedir ajuda para ele Para me ajudar Tem mais força no braço Então, mas o negócio é fazer a massa ficar com uma liga, né? E conseguir apertar e ela ficar grudadinha Que fique Bem consistente, né? Que não vai esfarelar na hora de fritar Que daí a gente trabalha em equipe Daí um vai fazendo bolinha Outro já começa a fritar E o molho já está lá Fervendo Ó, paciência Carinho E vamos fazendo as bolinhas Agora já está modelado Então um já começa a fritar os bolinhos Vai aos poucos fritando ele Com o molho não precisa ser muito quente Vai fritando todos E a outra parte aqui vai fazendo bolinha Então dá uma fritadinha rápida Só para ele dar uma seladinha, né? Para ele fechar E depois ele termina o cozimento dentro do molho Porque se botar direto no molho Ele vai abrir muito, né? Então eles... E o Augusto é quem vai nos ensinar A fazer o molho da almôndega, né? Augusto, como é que faz esse molho? Como é que é o passo a passo desse molho? Então, foram cerca de cinco cebolas médias Bem picadinhas e fritas no azeite de girassol Depois que elas estavam bem douradas Eu coloquei cerca de 200 ml de uma cerveja escura Que é a cerveja que eu produzo Daí deixei caramelizar, né? Que o malte que tem na composição da cerveja Vai ajudar a dar a caramelização da cebola Depois que a cebola estava bem dourada já Eu adicionei os tomates picados também E um pouco de sal E depois misturei Deixei cozinhar bem E coloquei água daí Para deixar o molho um pouco mais líquido Porque ele ficou bastante espesso E a gente pôde ver Durante o passo a passo da receita Todo o envolvimento e participação De toda a família, né Elisana? Agora chegou a hora da gente degustar Esse delicioso prato Isso mesmo Todo mundo participa E agora vamos experimentar, então Agora sim Poxa, ainda me pegaram aí degustando um pinhão, hein? Mas estava muito bom mesmo O pinhão, almôndega, uma delícia Queria agradecer imensamente aí Toda a acolhida e o carinho Da família Schaeffler e Lucena Que nos receberam aí No bolicho do chapéu E também a extensionista Sandra Muito obrigada, gente E se você que está nos assistindo Não conseguiu anotar algum ingrediente Ou perdeu algum detalhe da receita Pode rever as nossas reportagens Através do endereço www.tv.emater.che.br E também no endereço www.youtube.com.br www.emater.rs